Oi, vou falar um assunto importante com você, então eu não vou nessa parte. Fala rápido antes que eles pulem. Aí meu Deus, tá, ó, quinta-feira agora, hoje, que tá sozinha esse vídeo, daqui a pouquinho a gente vai ter uma live. Nessa live a gente vai... Reagir a répsis. A gente vai reagir a répsis, só atrasinados, que, nossa, eu tô feliz demais, eu não esperava. E também a gente vai abrir uma figura do... Zarak Kempath, Kempath Zarak. Zapari Kempath. O bravo. Enfim, hoje nós vamos reagir. O do Kaito. Zarak Kempath. Nozuarache. Agora, qual que é o nome dele? Nozuarache é outro apelido? É verdade, agora que eu vi que tem sido Nozuarache. Nozarara, não. Nozarache. Nossa, assim, ó. É igual o do... Não, é Zarak, porque aqui tá Zarak Kempath. Então, é igual o cara do gelo lá, como que é o nome do cara? Ritsugaya, eu falei Ritsusuyaga, alguma coisa assim. Fodas! Mas o nome dele é Kempath, porque ó, aqui tá primeiro Kempath, depois Zaraki. Só que ali tá Zaraki, depois Kempath. Então, é Kempath ou é Zaraki? Qual que é o nome dele? Tipo, é Rorô, não é Zoro. Mas nós chamamos de Zoro. Mas e agora? Qual que chama? É Zaraki ou é Kempath? Enfim, o homem. Esse brabo aqui, ó. Esse brabo. Em breve nós vamos abrir, em live. E, uma coisa muito importante. Eu já gosto do personagem. Porque eu já vi... É o único personagem que eu já vi alguns edits. Ele dá uma esmetada, porque eu sei que ele é todo arrogante. Ele é porra louca. Ele é forte. O João só gosta de personagem arrogante. É incrível. Cara, todos que tem essa personalidade, tipo, Vegeta, Bakugou. Mal educado. Ah, porra louca. Soberbo. Porra. É bom demais. Barô. Enfim, já considero o meu personagem favorito. Vamos ver agora a história dele e tal. Enfim. Ele parece brabo, só pela cara dele. Só pela cara. Olha esse aqui, ó. Parece o Zoro, aquele olhar assim, ó. Aquele olhar curto, assim. Olha, ó. Cicatriz. Acampar o... Bora pro vídeo? Bora, bora. Tem um Sharingan aqui, tá? Já começa assim, já? Tô gostando, né? E tal, pelo... Pelo Elite. Mas é pelo Tec. Edição por Hiroshi. Que... Inuma. Caralho, que batidão. Caralho, que batidão. Caralho. Mano. Ele parece como o olho. Tá bom, mano. Mano, olha isso, cara. Então responda por favor. Isso aí é sangue no seu pé. Só fica na cara de pavor. Mas ele é muito perruxado, tá? Só que não tem comparação. Então, não tô. Eu só tô usando uma mão. À medida que a batalha passa, saiba que eu demonstro. Qual de nós dois é o monstro? Coisa da porra! Tá parecendo um demônio, olha isso, velho. Tá porra! Eu tenho uma pergunta. Ele falou muito de força brutal. De ele ser bruto. Igual o Zoro, que não tem, tipo, magia. Não tem essas porras assim. Ah, o Zoro tem poderes, né? Ele mete um... Na bruto mesmo, na espada. É, igual ele fala. Ele não tem poder nenhum. Ele só é... Eu acho que tem. O que que falou Bankai? Porque Bankai é o poder, né? Se eu não me... É, como se fosse chakra aqui. Eu acho que, tipo, o poder dali é o Bankai. Eu não sei o que que é poder da pessoa. Não faço ideia, na verdade. Não vou falar nada do que eu vou estar... Porque eu escutei o Zoro falando de força bruta. Eu falei, ah, será que ele não tem poder nenhum? É, igual ele falou. Eu consigo cortar um... Um prédio só na força bruta, tá ligado? É, isso. Deixa nos comentários como que funciona a Bankai. Só pra eu... Enfim. E como que é a Bankai deles e cada um tem uma específica? Que loucura, velho. Que empate contra que empate? Eu made, eu preciso ficar bem mais forte. Que empate contra que empate, só um vai viver. Que empate contra que empate. Que empate contra que empate. Que derrotado. Entendi o que quer dizer. O tempo me torna mais tempo. Mas eu não tinha percebido. Meu poder sempre esteve contido. Como uma trava na minha mente. Por não ter nenhum inimigo. Obrigado, agora eu consigo gostá-lo. Mas só pode ter um que empate por geração. Não morra ainda não. Lunte mais comigo. Eu posso escutar o mapa as bicha amada. É o Airman dela? Eu escuto o seu nome. Eu escuto o seu nome. Eu vou cortar o meteoro. O que você acha, não será? Você é o que é o mais forte. E quer enfrentar o mais forte de todos. Carna além dessa face. Gostei dessa expressão no seu rosto. Você pode dar vida ao que imaginar. Tente imaginar algo que eu não vou cortar. Deve tornar um monstro na sua cabeça. Esse monstro eu acabo de te matar. Você até quer grande, mas não quer dizer nada. Escuta a Hitsugaia. Não se mexa na batalha. Quem quer? Você pode usá-la. Terá poder demais. Ainda não entendeu. Essa é a sua... Bancai! A minha pele ficou fora. Olha isso, mano. Cara, esse o seu tá muito bom, mano. Olha. Você tá muito bom, mano. Ô, um bagulho que eu gostei muito dele. Ele ser porra louca e ainda mais o design dele. Olha isso aqui. Cara, que música boa! Ele tem cara de berés, debochado, pecudo. Porra! Nossa senhora! E eles são tipo a maquia. Isso que eu ia falar agora. Que... Tem dois Kenpats. É, ele falou que só pode ter um Kenpats na geração. Na geração. E aí, ele falou assim, que tinha um bloqueio na mente dele. Que ele não conseguiu usar por causa dela. E daí ele pensou, obrigado. Será como ele falou? Agora eu posso usá-lo. Então, Kenpats contra Kenpats. Para os dois lutar, eles lutaram. Para ver quem queira... Quem queira viver e ter todo o poder. Exato. Então, ele venceu ela, matou ela. Literalmente, Maqui... Como é que era o nome da outra? Mai. Mai aí é meio que um spoiler. Esquece isso. Foi mal. Volta! Finge que você não escutou isso. Sobre Dragon Ball. Voltou. Ok. Cara, ele é muito foda. Ele é bravo. Eu gostei. Eu também. E a música? Eu tinha quase certeza que ele ia ser meu personagem favorito. E eu continuo mais forte ainda nessa opinião. Cara, e a música tá maravilhosa. Tá gostosinha, velho. Porra, imagina isso no som do carro. Tum, 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 tum. Maravilhoso. Kaito, parabéns. E Nozarashi é o nome da irmã? Não, Nozarashi, pelo que eu entendi, é o nome da menina. Que menina? Aquela menininha com cabelo... É, quem que é ela? Nozarashi. Porque agora ele falou, a única pessoa que mostrou no início, tipo, a única pessoa que não teve medo de mim no início lá da guerra. Ah, Piquitita. É. Eu dei um nome pra ela o mesmo que eu mais amava. Não, ele falou assim que eu acho que é o nome da espada. Ele falou assim que ele deu o nome da espada a quem mais admirava. É, igual o Ace. O Ace era o nome da espada do rei do espiroto. Ele deu, entendeu? O nome pro filho. Que? É isso, não? O nome da espada dele se chama o nome da menina. Foi o que eu entendi. Então, o nome da espada é Nozarashi. Vou dar o nome da espada pra ela. Não! O nome da menina é Nozarashi. Aí ele deu o nome pra espada de Nozarashi. Porque a Nozarashi era quem mais admirava a espada. Então, ele nomeou a espada de Nozarashi. Foi o que eu entendi. Mas ele já tinha a espada. Ele tava com a espada sem... Talvez ele nunca tinha dado o nome. Ah, não. Volta ali, galera. Foi mal. Foi mal. Vai ficar longo. Não, peraí, peraí. É que foi que eu entendi. Ele já tava com a espada. Ok, vai. Então, eu encontrei uma pirralha. Dá a porra. Eu queria tanto um nome. Então, assumi Kenpachi. Que é o sobrenome dele. Sim. Kenpachi Zaraki. Eu acho que ele deu o nome a ela. Que é a espada de quem mais admirava. Que é a Nozarashi. Que ela admirou pra caralho a espada dele. Então, a menina não tinha nome. Ele tem que dar o nome pra ela. Por que a menina não tinha nome? Porque ele acabou de encontrar. Como é que ele ia saber? A menina é um bebê, não sabe falar. Mas ela deve ter um nome. E como que ele vai saber? Tem coleira? Como assim você encontra um bebê? Só porque você não sabe o nome da pessoa? Ou você vai lá e enfia o nome na guria? Vou chamar de o que? Tem que dar o nome, porra. Oi, qual o seu nome? Ela é um bebê, parça. Mas procura os pais. Procura os pais. Os pais devem estar mortos, guria. Você vai falar... Rapaziada, live daqui a pouco. Abrindo esse boneco aqui, magnífico. Então foi mal. Devo ter entendido tudo errado. A melhor parte do vídeo é ficar trocando ideias sobre isso. Normal. Vamos deixar tudo embaixo. Link original desse vídeo, magnífico. Tá bom, eu já vou salvar essa porra. Discord. Roxinha. Lives. Redes sociais. Se inscreve. Dá o like. Ativa o sininho. Compartilha. Comenta. Comenta... Zaraque que empate. Brabão. Tamo junto. Último vídeo. Último vídeo aqui ó. Aqui ó. Clica aqui que tá bom. Senão tu vai levar um socaço.